GOL DO JUNINHO! GOL DO JUNINHO! MONUMENTAL! Puta que parola, Miguel! Hoje é dia de dois tricolores reagirem a um time que a gente ama muito, Miguel! Amar é uma palavra muito forte, eu gosto! Não, eu adoro! Que isso, cara? Tá perdendo a linha! O vídeo é pra eles, pô. Tá ligado? Não, sério, um agora. Na minha opinião. O Vasco tem uma das torcidas mais explosivas do Brasil. E uma das músicas que eu mais gosto no futebol brasileiro, que vamos assistir agora. Vai, tá ligado? Canta aí! O Ana Júlia, tá ligado? Mas na versão do Vasco. E vamos reagir a esse vídeo maravilhoso, mas antes a gente pede que você deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque estamos contando com vocês, tá? Ó, se você deu like, já se inscreve, não tem jeito. É o Tomás. É o outro, tá ligado? Vamos tirar o tá ligado da boca? E vamos pra esse react maravilhoso, Miguelzinho, mas antes... Toma, lindo! Link na descrição, torcidas do Brasil, top 5 músicas do Vasco na descrição, hein? Vamos dar uma moral pro cara. Quinto lugar, domingo eu vou pro Maraca. Ó, eu tô ouvindo mais cima, hein? Deu bom, Maraca? Essa é clássica, pô. Todo mundo tem. Eu sou fã. De brasileiro, aquela porra. De brincadeira, ele vai... É porque ele é pro gringo. Mas a gente é brasileiro e tá vendo. São Januário, né? Bota pá! E o nome dele são vocês que vão dizer o... Vasco! É um vascola, porra! Doidão! Se der um chute no saco do Vasco, teu queixo vai de ralo. O que que eu ia falar? Não sei. Cara, eu ia falar alguma coisa. Porra, agora foda- Toda vez é isso. O símbolo do Vasco. Cara, São Januário pra mim... Histórico, tá? Histórico, o Vasco tem que reformar, focar no São Januário, porque é um caldeirão. O Vasco tem que reinventar. Puh! Ah, porra, eu vou chorar. Tu tá falando que o Vasco tá na merda e tem que se reinventar? Não, ele reinventar o São Januário. O Vasco com a 777. Eles tão puto! Tô ligado! A torcida do Vasco tá um puto com a 777, eu não posso falar. Quarto lugar, ó, essa aí, Miguel. Amor infinito. Essa eu gosto. Essa parte eu não sei, não. Essa eu não conheço, não, mano. Olha lá, eu acho que era o mesmo jogo em que a cara dos jogadores tão lá em cima. Mauro Galvão, Edmundo. Tu não para, porque eu sou vascaíno, tem amor em perigo. Vem, vem, vem! Dentro do meu coração! Vem o que eu sei, ó! Bravo demais essa torcida do Vasco, hein, cara! Essa música aí é uma das minhas melhores, tá ligado? Não, pera aí! Eu que criei ela! Eu ia falar isso! Eu que criei ela! Eu ia falar isso! É impressionante. Eu sou tricolor, tá? Eu sou tricolor. Tá. Conhecido como o puxador, né? Guarda mais saco que Papai Noel! Mas, cara, o jeito que a torcida do Vasco inflama, pra mim, é uma das mais... Ela é do Corinthians ali tão pau a pau. Pô, a do Corinthians, do nada! Do nada, Mato Corinthians! Irmão, a do Corinthians também é sinistra! Pra mim é do Fortaleza. Não, Fortaleza mosaico. Vamos lá, cores! Cores e... Fudeu! Beleza! Caralho! Fluminense tá com a Beleza em Dia. Beleza em Dia. E as músicas são as mais top, e a do Fluminense? Pra mim. E o Flamengo com os títulos. Tomando! Caralho! Filha da p... O cara riu, vai tá um tobogã, pô! Vai descendo! Cara, tu me pegou, mena. Chutei tudo aqui. Não sei nem se tá guardado. A do Vasco, pra mim, tá ali entre as mais explosivas. Eu sei, pô, eu gosto muito da torcida do Vasco. Ó, no Maracanã é isso aí, hein! Caralho! 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 Eu sei que jogo foi esse, tá? Qual? Mas é braba também. Daquele jogo que a Lecha cantou no... no estádio. Caralho! 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 Mas aí já cantamos, né? Caralho! Caralho! Vamos pro Vasco! Ó, quero mandar um salve pro Léo, que veio reagir o vídeo aqui com a gente. Caralho! 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 Esse vídeo é pra você, Léo! Caralho! Esse vídeo é muito bom, tá ligado? Vou deixar o card. Deixa o card, hein? Vou deixar o card, se vocês quiserem, mas terminam de ver o vídeo aqui. Só que eu acho que eles não vão querer assistir, não. Que o Vasco perdeu, né? Tomou-lhe um pau! É. Mas foi bom. Foi ótimo. Maras piadas. O Vasco caindo? Ali é o amor puro, amigão. Terceiro lugar. Terceiro lugar, meu caldeirão. My Power Stadium. Caralho! Campeão! Esse eu sei, pô! São Januário! O engraçado é que eles estão cantando São Januário no Maraca, tá ligado? Meu caldeira! E São Januário assim, vazio, boladão. E lá no São Januário eles, O Maraca é nosso... O cara tá igual amigo meu, que ainda eram duas. Expresso da vitóóóóóóóó! Go citizenship, Bo-do-jun-inho-o-oo-oo-ô-å-ooo! Puta que parola, Miguel! Porra, não, papo reto. Aqui, ó. Aqui, dá pra ver? Tá bem pelo pra caralho! Eu tô começando a acreditar que tu é vasqueiro. Não, eu gosto... O bagulho nem apareceu e tu já tinha falado, tá ligado? Eu sei, do Vasco eu sei a maioria. Eu sei de todos. Eu gosto de um futebol bem jogado. A gente conversa sobre isso, a gente sabe. Aquela vasqueira que tu tá conversando também é coisa linda. E vai chegar a tua. Fica tranquilo que a tua vai chegar. Já chegou. Já? Ô Ju, o Vasco... Nossa, e esses bracinhos aí, Miguel? Cara, tem tesão num braço, pô. Ó, bandeirão muito bonita. Segundo lugar de todos os amores. Eu devo saber. Coisa, aí já tá outro clima, tá? Ih, tá porra! Esse é o caralho! Caraca. Pena pausa, pega pausa. O cara deve tá achando que ele tá no baile de São Paulo. Quem? O cara lembrou uma sombrinha pro estádio, doidão. Vamos gravar um vídeo de sombrinha de São Paulo, e tu? Ih, dá até o tempo. Regino, dá até isso aqui. Regino. Não vou pra baile do Rio, nem de São Paulo. Coisa de Malta que é muito importante, né cara? Religião. Religião. Cara, arpas mu... Arpas. Arpas. Coisa de Malta. Coisa de Malta. Coisa de Malta. Coisa de Malta com a tua graça, entendeu? Polêmica, tu não quer entrar, né? Só que aí, amiga, você falou, o Vasco é religião, mas não se misture. E aí, meu parceiro? Não paro. Não paro, não. Vem com a tropa, Miguelzinho. Chutou, chutou. Agora vai vir a primeira. Mas antes disso, eu tenho que te falar a minha opinião. Tá, vai lá. Não é a sua que tá assistindo, nem a dele. É minha. Teve outras que tocou aí que foi melhor que essa. Verdade. E essa daí tá segundo. Mas às vezes pode ter o contexto histórico de músicas mais antigas. Por isso que eu falei que é minha opinião, tá ligado? Eu entendi agora. Camisas negras. Vai, Miguel. Eu vou ler aqui e você vai fazendo a dublagem aqui. Essa música é uma homenagem à carta escrita pelo presidente do Vasco, José Augusto Prestes, no ano de novembro, se acusando de se retirar. Tá, já entendemos que é uma música histórica, né? E muito importante. Vamos ouvir. Inclusive, o Vasco é importante nessa pauta aí. Essa eu nunca tinha ouvido, não, Miguel. Eu já. O caldeirão, o caldeirão é uma coisa que... Não é só futebol, amigão. Tá ligado? Aí que tá. É, Miguel Zola. E vai vim. Eu não sou vasqueiro com muito prazer, mas é maneiro. Brabo demais. O quê? Miguel. Podemos ver que aquele cara tá perdidinho. Cadê o Jorge? Que Jorge? Já que tá a marca d'água ali que nós não pagamos o Windows, vai aparecer. Como eu disse, a torcida do Vasco é uma das mais explosivas do Brasil. Merece todo o reconhecimento aí e o Vasco precisa melhorar, Miguel. Precisa melhorar. Uma cobrança aqui. Sim, precisa melhorar e também não dá pro Vasco sempre tá lá embaixo, pô. Exatamente. Os caras tem que investir, pô. Exatamente, Miguel. Assim, eu sou tricolor, eu sofro também. Mas a do Vasco tem um tempo já e merece uma sessão. O Botafogo tá ali na sessão, Miguel. Irmão, eu achava no início do ano que o Vasco teria uma temporada superior do Botafogo. Mas não é isso que tá acontecendo, não, Miguel. Exato. Eu botei mais fé na 777 do que no John Tex. Do que no John Tex. Até porque no início do John Tex, tu pegou o jefinho, o jegrácio e levou. O moleque tava jogando pra caraca. Mas vamos falar do Vasco? E se você tá assistindo o vídeo até aqui, já deixa no comentário sugestões de vídeo pra gente gravar aí, seja do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo e de qualquer outro. Isso aí. Fortaleza. Coritiba. Galera do Fortaleza, aparece em peso aqui, a gente gosta muito, hein. Inclusive, vamos fazer um... O Lion. O próximo vídeo vai ser do Lion. O Lion vai brotar. Cara, sabe o que a gente também tá precisando muito? Reagir às melhores músicas do Fluminense. A poeta. E vamos cantar todas. Não vai ser um vídeo, vai ser um canto, tá ligado? Tem voz? Ah, é. Eu tô pensando que tu, tipo, falou, vamos cantar todas. Tipo, a gente cantar de vários clubes. Mas não, é do Fluminense. Do Fluminense. Ah, tá. Caralho, coqui de tamanduá. Vamos falar do Fluminense, doidão. E é isso, galera. Tamo junto e já segue o Futevar. No canal não acabar. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.